Ela pegava o busão comigo A gente dividia o mesmo fone de ouvido Na faculdade repartilante Um misto frio, uma lata de refrigerante A gente passou muita coisa junto Mas homem pra fazer besteira basta um segundo Me arrependi de me deitar contra Por essa aventura eu perdi a sua boca Os meus amigos me viam sorrir Sozinho, escondido eu chorava Perdi a fome e eu emagreci Por dentro um coração pesava uma tonelada Amor, se você não me perdoar O meu coração não para de chorar Mas voa, 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 voa Amor, enquanto você não voltar Os meus votos dizem que tratam de chorar Voa, 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 voa Voa, 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 voa Os meus amigos me viam sorrir Sozinho, escondido eu chorava Perdi a fome e eu emagreci Por dentro um coração pesava uma tonelada Amor, se você não me perdoar Meu coração não para de chorar Faz o que? Voa, 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 voa Voa, 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 voa Amor, se você não me perdoar Meus olhos desidratam de chorar Faz voa, 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 voa Amor, se você não me perdoar Meus olhos desidratam de chorar Faz voa, 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 voa Amor, enquanto você não voltar Meus olhos desidratam de chorar Voa, 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 voa Voa, 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 voa Voa Eu briguei Chate Na raiva mandei o porteiro Proibir sua subida Natural Fiquei mal Quando eu percebi que expulsei O amor da minha vida Saí desesperado No elevador Mas ele emperrou Desse feito maluco Pela escada de emergência Lá do décimo andar Seu táxi não tava mais lá Um taxista Vá os pescava agora Taxista Esse homem te implora Taxista Se ela for pro Canadá Eu pago o dobro Pra ela voltar Taxista Vá os pescava agora Taxista Esse homem te implora Taxista Se ela for pro Canadá Eu pago o dobro Pra ela voltar Saí desesperado Pro elevador Mas ele emperrou Esse feito maluco Pela escada de emergência Lá do décimo andar Seu táxi Seu táxi Seu táxi não tava mais lá Taxista Volte com esse carro agora Taxista Esse homem te implora Taxista Se ela for pro Canadá Eu pago o dobro Pra ela voltar Taxista Volte com esse carro agora Taxista Esse homem te implora Taxista Se ela for pro Canadá Eu pago o dobro Pra ela voltar Taxista Volte com esse carro agora Taxista Se esse homem te implora Taxista Se ela for pro Canadá Eu pago o dobro Pra ela voltar Oh, baby Chegui weiter Ai em undermine Eu passei em Dentira Gra Em 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 São quase três da madrugada Te vi dormindo no sofá O teu suéter te esquentava Toda arrumada cansou de esperar E o jantar à luz de velas Que você fez para nós dois Ainda tava sobre a mesa Dava pra ver que ela nem tocou Caramba, ontem foi nosso aniversário de namoro Caramba, como pude esquecer da mulher que me ama Perdoa, se acho como um bobo e te magoei Perdoa, de joelho assuma o que que eu me dei Perdoa, perdoa Perdoa, sei que tá difícil de me perdoar Esquece, temos uns cem anos pra comemorar Perdoa, perdoa Já que no tempo eu não posso voltar Caramba, ontem foi nosso aniversário de namoro Caramba, como pude esquecer da mulher que me ama Perdoa, perdoa Perdoa, se acho como um bobo e te magoei Perdoa, de joelho assuma o que que eu me dei Perdoa, perdoa Perdoa, sei que tá difícil de me perdoar Esquece, temos uns cem anos pra comemorar Perdoa, perdoa Perdoa, perdoa Perdoa, se acho como um bobo e te magoei De joelho assuma o que que eu dei Perdoa, perdoa Perdoa, sei que tá difícil de me perdoar Perdoa, esquece, temos uns cem anos pra comemorar Perdoa, perdoa Já que no tempo eu não posso voltar Perdoa, sei que tá difícil de me perdoar Perdoa, perdoa Era pra você ter avisado Que não queria mais Tava tudo acabado Ponto final e tudo bem Ninguém machucaria ninguém Mas seu corpo quis correr o risco E foi se aventurar Mergulhou no perigo Deixando um coração partido Planos e sonhos destruídos Isso não dá pra aceitar Não se pode brincar de amar Pode tentar esfregar pra tirar o perfume da outra Pode enxaguar pra apagar a marca de batom da sua roupa Com álcool, água e sabão pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo mais da sua consciência da suja Pode tentar esfregar pra tirar o perfume da outra Pode enxaguar pra apagar a marca de batom da sua roupa Com álcool, água e sabão pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo mais da sua consciência da suja Mas seu corpo quis correr o risco E foi se aventurar Mergulhou no perigo Deixando um coração partido Planos e sonhos destruídos E isso não dá pra aceitar Não se pode brincar de amar Pode tentar esfregar pra tirar o perfume da outra Pode esfregar pra apagar a marca de batom da sua roupa Com álcool, água e sabão pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo mais da sua consciência da suja Pode enxaguar pra apagar a marca de batom da sua roupa Pode enxaguar pra apagar a marca de batom da sua roupa Com álcool, água e sabão pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo mais da sua consciência da suja Pode enxaguar pra apagar a marca de batom da sua roupa Com álcool, água e sabão pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo mais da sua consciência da suja Suja Relata a suja Bote aí Te lave o meu bim Eu nunca te perdi my five Eu nunca te perdi nada Faça da sua mãe e minha sogra Pelo menos hoje, só por essa noite Eu nunca te perdi nada Vai aceitar minha proposta Meu beijo é bom, quem sabe você não gosta Nem que seja uma dança Sei que pra ninguém tá fácil Nem pra mim, nem pra você Sou um tênis sem cadarço Sem amar, sem ser amado Tá difícil de viver O meu coração é um conflito de rua Eu tô entregando a primeira pessoa que passe É a crise do amor Que fase comecei O namoro foi feio, durou menos tempo Que aquele bloqueio do WhatsApp Alguém, por favor, me salve O meu coração é um conflito de rua Eu tô entregando a primeira pessoa que passe É a crise do amor Que fase comecei O namoro foi feio, durou menos tempo Que aquele bloqueio do WhatsApp Alguém, por favor, me salve Me salve Então vem comigo assim, vai Eu nunca te perdi Eu nunca te perdi nada Faça da sua mãe e minha sogra Pelo menos hoje, só por essa noite Eu nunca te perdi nada Vai aceitar minha proposta Meu beijo é bom, quem sabe você não gosta Nem que seja um abraço Sei que pra ninguém tá fácil Nem pra mim, nem pra você Nem pra ninguém Só um tempo sem cadastro Sem amar, sem ser amado Tá difícil de viver E o meu coração é um conflito de rua Porque tu sabe Ok, por favor Me salve Me salve Amém 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 Me deixando de lado Pra ficar com os amigos, bar e festas Me levando na conversa Vai ter troco Se você sumir eu sumo Se você trair eu traio Vai ter troco Se você pegar eu pego Se escorrega eu me escorrego Vai ter troco Se chegar de madrugada Não abrir a porta de casa Vai ter troco Cansei de ser seu palhaço Cansei de ouvir coitado Vai ter troco Reclamar de que Quem começou foi você Pra fazer tudo errado Me deixando de lado Pra ficar com os amigos, bar e festas Me levando na conversa Vai ter troco Se você sumir eu sumo Se você trair eu traio Vai ter troco Se você pegar eu pego Se escorrega eu me escorrego Vai ter troco Se chegar de madrugada Não abrir a porta de casa Vai ter troco Cansei de ser seu palhaço Cansei de ouvir coitado Cansei de ouvir coitado Vai ter troco Se você sumir eu sumo Se você trair eu traio Vai ter troco Se você pegar eu pego Se escorrega eu me escorrego Vai ter troco Se chegar de madrugada Não abrir a porta de casa Não abrir a porta de casa Vai ter troco Cansei de ser seu palhaço Cansei de ouvir coitado Vai ter troco Terri, meu amigo Muito obrigado pelo convite Valeu, meu irmão Vai ter troco Tô aqui dando risada Olhando o teu sofrimento Bem feito por mim, cê chora Toma, tá aqui o lance Você judiou de mim Pior que o cansaneto Chora mais, se afoga aí Toma, tá aqui o lance Foi pior que vontade de cigarro que alguém pisou De maldade não se contentou Esmagou, esmagou, esmagou com raiva Procurando entender o que foi que eu te fiz De repente do nada você não me quis mais Levou embora minha paz E agora fica me ligando privado Depois que eu levo o corno do namorado Apagando seus pecados Eu tô aqui dando risado Olhando teu sofrimento Bem feito por mim, cê chora Toma, tá aqui o lance Você judiou de mim Pior que o cansaneto Chora mais, se afoga aí Toma, tá aqui o lance Eu tô aqui dando risado Olhando teu sofrimento Bem feito por mim, cê chora Toma, tá aqui o lance Você judiou de mim Pior que o cansaneto Chora mais, se afoga aí Toma, tá aqui o lance Continua chorando aí Toma, tá aqui o lance O que eu tô me aberto Chora que derrava Foi pior que vontade de cigarro que alguém pisou De maldade não se condenou Esmagou, esmagou Procurando entender o que foi que eu te fiz De repente do nada você não me quis mais Levou embora minha paz E agora fica me ligando privado Depois que levou o corno do namorado Tá pagando os cês, pecados Tô aqui dando risado Olhando teu sofrimento Bem feito por mim, cê chora Toma, tá aqui o lance Você judiou de mim Pior que o cansaneto Chora mais, se afoga aí Toma, tá aqui o lance Tô aqui dando risado Olhando teu sofrimento Bem feito por mim, cê chora Toma, tá aqui o lance Você judiou de mim Pior que o cansaneto Chora mais, se afoga aí Toma, tá aqui o lance 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 Tá aqui o leço. Quando ligo o som do carro, tá a dor cantando o valor. O vizinho escutando, tarone e silvão. Com a lágrima nos olhos de alguém que perdeu. Para o peito esvagar, um Jorge e um adeus. Uma canção pra maltratar, o povo foi embora e eu lá no bar. Me diz aí quem nunca sofreu por amar, por amar. A gente bebe, toma toda sem parar. A lágrima esgotou e não tem mais o que chorar. E é muita carência. Quem sofre, dá na sofrência. Quem chora e sofre, dá na sofrência. Quem chora, sofre, bebe e se esquece. De volta a doer quando amanhece. Quem sofre, dá na sofrência. Quem chora e sofre, dá na sofrência. Quem chora, sofre, bebe e se esquece. De volta a doer quando amanhece. Quem sofre. Coração velho! Essa é pra acabar com as cachaça do bar. Uma canção pra maltratar, o povo foi embora e eu lá no bar. Me diz aí quem nunca sofreu por amar, por amar. A gente bebe, toma toda sem parar. A lágrima esgotou e não tem mais o que chorar. E é muita carência. E quem sofre, dá na sofrência. Quem chora e sofre, dá na sofrência. Quem chora, sofre, bebe e se esquece. De volta a doer quando amanhece. Quem sofre, dá na sofrência. Quem chora e sofre, dá na sofrência. Quem chora, sofre, bebe e se esquece. De volta a doer quando amanhece. Quem sofre. Quem sofre. Quem sofre. Quem sofre, quem sofre. Quem sofre. Quem sofre. Você me disse que queria ir embora Eu falei que ia dormir fora Mas nenhum de nós teve coragem É que somos dois covardes loucos pra acabar a brigar De uma vez eu disse pra você que te olhava Você disse pra mim que não me amava Mas foi tudo da boca pra fora e o final Manda essa história que entre nós não tem final Afinal, já não chegou da raiva Só de pensar em acabar, isso me acaba Acaba de um jeito que eu acabo Voltando atrás E tudo se acaba em paz Te amo, chega da raiva Só de pensar em acabar, isso me acaba Acaba de um jeito que eu acabo Voltando atrás Tudo se acaba em paz Te amo, chega da raiva Muita raiva Todo casal briga, né não? Fazer o que? Você me disse que queria ir embora Eu falei que ia dormir fora Mas nenhum de nós teve coragem É que somos dois covardes loucos pra acabar a brigar De uma vez eu disse pra você que te olhava Só que não, hein? Você disse pra mim que não me amava Mas foi tudo da boca pra fora e o final Manda essa história que entre nós não tem final Você me disse pra mim que não me amava Você me disse pra mim que não me amava Te amo, chega da raiva Só de pensar em acabar, isso me acaba Acaba de um jeito que eu acabo Voltando atrás Tudo se acaba em paz Te amo, chega da raiva Muita raiva Te amo, chega da raiva Puxa o fogo e seu fone E a mulherada que vai se vingar Te joga a mão pra cima É que eu quero ver Hoje ela se vinga Não vai entender Cabeça de mulher Porque ela tá disposta E sabe o que quer É dar a volta Fique claro Vai ter lota Fique claro que vai, hein? Vai entender Porque você traiu Hoje ela se amou Com as migas Saiu, passou da conta E os caras tão que aponta Ela tá louca de uísque Virando a garrafa na boca da amiga Hoje ela espina Hoje ela espina Os caras tudo olhando Tô quase avançando Não tem quem não pira Hoje ela se vinga Hoje ela se vinga Nela tá louca de uísque Virando a garrafa na boca da amiga Hoje ela espina Hoje ela espina Os caras tudo olhando Tô quase avançando Não tem quem não pira Hoje ela espina Hoje ela se vinga Hoje ela se vinga Pra cantar esse modão Com o Inês Os caras do Mato Grosso Meus amigos Henrique e Diego Alô, Thierry Hoje ela se vinga Mas nas 18h e 14h Vem junto, meu irmão Assim, ó Vai entender Cabeça de mulher Hoje ela tá disposta Não sabe o que quer É dar a volta Que fique claro Ah, vai ter volta Vai entender Por que você traiu Hoje ela se animou Com as amigas Saiu, passou da conta E os caras tão que a conta Ela tá louca de uísque Virando a garrafa Na boca da amiga Hoje ela se vinga Hoje ela se vinga Os caras tudo olhando Tô quase avançando Não tem quem não pira Hoje ela se vinga Hoje ela se vinga Ela tá louca de uísque Virando a garrafa Na boca da amiga Hoje ela se vinga Hoje ela se vinga Os caras tão tudo olhando Tô quase avançando Não tem quem não pira Hoje ela se vinga Hoje ela se vinga Ela tá louca de uísque Virando a garrafa Na boca da amiga Hoje ela se vinga Hoje ela se vinga Os caras tudo olhando Tô quase avançando Não tem quem não pira Hoje ela se vinga Hoje ela se vinga Ela tá louca de uísque Virando a garrafa Na boca da amiga Hoje ela se vinga Hoje ela se vinga Os caras tudo olhando, tão quase avançando, não tem quem não pira Hoje ela se viga, hoje ela se viga O país está em crise, o momento é complicado Tô trabalhando demais, o meu dinheiro é suado Não sei se compro uma pé, não sei se troco de carro Ou se pago uma fazenda com as cabeças de gato Mas recebi o conselho do meu gerente do banco Eu gostei do que ele disse, 100% eu tô aplicando Eu peguei o meu dinheiro e fiz um investimento bom 90% em mulher e cachaça e 10% é do garçom Eu peguei o meu dinheiro e fiz um investimento bom 90% em mulher e cachaça e 10% é do garçom Tá melhor que investir na poupança, hein? O país está em crise, o momento é complicado Tô trabalhando demais, o meu dinheiro é suado Não sei se compro uma pé, não sei se troco de carro Ou se pago uma fazenda com as cabeças de gato Mas recebi o conselho do meu gerente do banco Eu gostei do que ele disse, 100% eu tô aplicando Eu peguei o meu dinheiro e fiz um investimento bom 90% em mulher e cachaça e 10% é do garçom Eu peguei o meu dinheiro e fiz um investimento bom 90% em mulher e cachaça e 10% é do garçom Eu peguei o meu dinheiro e fiz um investimento bom 90% em mulher e cachaça e 10% é do garçom Eu peguei o meu dinheiro e fiz um investimento bom 90% em mulher e cachaça e 10% é do garçom Tem gente que ainda não dá 10% menino, hein? Pode não! Bora beber, meu povo! A 600 metros viria a direita e entre no bar para encher a cara O GPS enlouqueceu, não pode acreditar Eu pedi o caminho de casa, ele me deu o caminho O GPS enlouqueceu, que nada o GPS tem razão O bar virou a minha casa Ela tá me ligando querendo saber onde eu tô Agora eu vou ter que inventar um carro Uma desculpinha, isso é rapada E se ela perguntar pra mim, fala que não me viu Se ela descobri que eu tô aqui, já viu Vai ser um barraco, uma briga danada Depois quando um duque de flores ficar tudo bem Se não coloco a culpa em alguém Invento a minha história, vai que cola O GPS enlouqueceu, não pode acreditar Eu pedi o caminho de casa, ele me deu o caminho do bar O GPS enlouqueceu, que nada o GPS tem razão O bar virou a minha casa, o GPS enlouqueceu Pode acreditar Eu pedi o caminho de casa, ele me deu o caminho do bar O GPS enlouqueceu, que nada o GPS tem razão Depois quando um duque de flores ficar tudo bem Se não coloco a culpa em alguém Invento a minha história, vai que cola O GPS enlouqueceu, pode acreditar Eu pedi o caminho de casa, ele me deu o caminho do bar O GPS enlouqueceu, que nada o GPS tem razão O bar virou a minha casa, o GPS enlouqueceu Pode acreditar Eu pedi o caminho de casa, ele me deu o caminho do bar O GPS enlouqueceu, que nada o GPS tem razão O bar virou a minha casa, o GPS enlouqueceu Pode acreditar, eu pedi o caminho de casa Ele me deu o caminho do bar GPS enlouqueceu, que nada o GPS tem razão O bar virou minha casa Desse jeito A gente morre e fica tudo aí Quem dá seu pra guardar dinheiro é banca e minha Ero Desculpa aí, mas essa de casar não é comigo Ali já é um amigo que vai virar marido De pensar eu fico mal, minha vida sem carnaval Camarote e o bimba, festinha particular De pensar me arrepio, chega bate um calafrio Cê só de uma mulher, repite demais da lê Aqui na balada tá perdendo Eu sinto muito por você que está perdendo Quero fartura na minha cama Amor, minha mãe já me ama E pra mim já tá valendo Aqui na balada tá perdendo Eu sinto muito por você que está perdendo Quero fartura na minha cama Amor, minha mãe já me ama E pra mim tá bom demais Pra mim tá top A gente morre e fica tudo aí Quem dá seu pra guardar dinheiro é banca e minha Ero Desculpa aí, mas essa de casar não é comigo Ali já é um amigo que vai virar marido De pensar eu fico mal, minha vida sem carnaval Camarote e o bimba, festinha particular De pensar me arrepio, chega bate um calafrio Quem nunca vai casar Joga as duas mãos pra cima aí que eu quero ver Lesão por esforço repetitivo Aqui na balada tá perdendo Eu sinto muito por você que está perdendo Quero fartura na minha cama Amor, minha mãe já me ama E pra mim já tá valendo Aqui na balada tá perdendo Eu sinto muito por você que está perdendo Quero fartura na minha cama Amor, minha mãe já me ama E pra mim já tá valendo Aqui na balada tá perdendo Eu sinto muito por você que está perdendo Quero partura na minha cama, a mão minha mãe já me ama E pra mim já tá valendo O que na balada tá bebendo Eu sinto muito por você que está em casa Quero partura na minha cama, a mão minha mãe já me ama E pra mim tá bom demais Pra mim tá top demais, hein? Precisa amar mais ninguém Só tô na teresa da porra Só tô na teresa da porra Os litros de whisky, garrafas de cerveja Afundadas no gelo aqui na nossa mesa Latinhas de energético e o bambu de vodka Tequila e guarana que a mulherada gosta Agora eu só vou andar com ela Quem bota é ela? Quem bota é ela? Agora eu só vou andar com ele Quem bota é ele? Quem bota é ele? Quem tá comendo água só dá voz Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Quem bota é nós? Quem bota é nós? Quem bota é nós? Quem vota é nós Os litros de uísque, garrafas de cerveja Afundadas do gelo, aqui na nossa mesa Latinhas de energético e o combo de vodka Tequila e guarana, que a mulher anda gosta Agora eu só vou andar com ela, porque Quem vota é, quem vota é ela E agora eu só vou andar com ela Quem vota é ele, quem vota é ele Dá um gole com o rei de soltar mais Porque... Pode pular, vai Quem vota é nós Quem vota é nós Quem vota é eu, ele, ela Quem vota é nós Salto, 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 salto salinho A navinha subindo a navinha Descendo o couro, tá comendo a galera na praça Soeira, som de carro e cachaça Que hoje tem jovem sempre os amigos Leva o isopor, hoje vai pegar fogo O trem vai ferver E o gelo, por favor, não esquece Hoje é dia de comemorar Vai rolar o siroque também Hoje o pau o bicho vai pegar Até o sol Paredão tá tarando o rixe Tá tocando aquele hit Tô me tomando, cerveja pra dentro Corte aqui pra fazer o movimento Paredão tá tarando o rixe Tá tocando aquele hit Tome tomando, cerveja pra dentro Corte aqui pra fazer o movimento É navinha subindo, é navinha descendo O couro tá comendo a galera na praça Soeira, som de carro e cachaça É navinha subindo, é navinha descendo O couro tá comendo a galera na praça Soeira, som de carro e cachaça Alô meu parceiro, o vacilinho Chega mais, chega mais, chega mais A novinha subindo, a novinha descendo O couro tá comendo a galera na praça Soeira, som de carro e cachaça A novinha subindo, a novinha descendo O couro tá comendo a galera na praça Soeira, som de carro e cachaça E hoje tem jamesê pros amigos Leva o isopor, hoje vai pegar fogo O trem vai beber E o gelo, por favor Hoje é dia de comemorar Vai rolar ciroca e também ou de pau O bicho vai pegar Até o sol Ei, 40 tá rolando um piso Tá rolando aquele hit Tome, 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 tome Tá fazendo o movimento Tá rolando aquele hit Tome, tome, cerveja pra dentro Tá rolando Tome, 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 tome Vem lá na via, subindo lá na via Descendo coro da comenda, galera na praça Vem lá na via, subindo lá na via Descendo coro da comenda, galera na praça Sua era só de caro e caixas